Eu vejo o meu mundo ao redor desabar Mas eu sei que tudo, tudo um dia vai mudar Eu vivo uma guerra bem aqui na minha mente Pois eu sou dominado pelo meu inconsciente Cultive bons pensamentos, curta bem os seus momentos Cuide das suas emoções e dê remédio pro seu coração Que é o amor, o remédio é o amor Ah, 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 é o amor Por Deus por si e pelos outros Eu vejo as pessoas trabalhando intensamente E perderem sua saúde Nem assim tão de repente Elas priorizam bens e o que não é essencial Elas deixam de lado as pessoas principais Cultive bons pensamentos Curta bem os seus momentos Cuide das suas emoções E dê remédio pro seu coração E dê remédio pro seu coração Que é o amor Ah, o remédio é o amor Ah, o remédio é o amor Ah, o remédio é o amor É o amor Ah, o remédio é o amor Ah, o remédio é o amor Ah, o remédio é o amor Por Deus por si e pelos outros Você tem controle Do que você pensa Do que você fala Do que você sentir Você tem controle Da sua ação Do seu coração E da sua mente Cultive bons pensamentos Curta bem os seus momentos Cuide das suas emoções E dê remédio pro seu coração Que é o amor Ah, o remédio 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 é o amor É o amor É o amor Por Deus por si e pelos outros Ah, o remédio é o amor 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 O remédio é o amor